Um monstro apareceu atrás dele, ela tinha dentes afiados, o homem olhou para trás, mas não encontrou nada, acontece que ele estava tomando sol, de repente, o monstro nadou na água, o que o assustou, ele se deitou, mas no segundo seguinte, ele foi jogado na piscina, felizmente tinha apenas 2 metros de profundidade, ele estava assustado, e subiu no iate, olhou em volta, mas não encontrou nada, então disse a namorada que havia algo na água, mas ela não acreditou, e colocou o fone de ouvido no máximo, O monstro bateu nele com força, derrubando ele novamente, no segundo seguinte, o monstro apareceu atrás dele, ao se virar, ele não viu nada, logo, foi arrastado para debaixo da água, ele lutou desesperadamente para sair, sua namorada não o ouviu, inesperadamente, ele consegue subir na boia, mas estava com os pés na água, e no segundo seguinte, foram arrastados para dentro, nesse momento, a namorada percebeu algo errado, ela tirou o fone e os óculos, e olhou para dentro da piscina, havia apenas um calção, Ela pensou que o homem estava brincando,